. Está a ser um bom regresso a casa. tanto individualmente e coletivamente, que é o mais importante. Temos conseguido alcançar os objetivos que eram propostos no início da época e vamos agora olhar passo a passo. Sinto-me como uma responsabilidade dos outros anos que representei o Benfica porque cada jogador que representa o Benfica tem uma responsabilidade de dar o som máximo, que é contribuir para que o clube esteja nos níveis mais altos e é assim como sinto hoje. Sim, sinto que foi muito bom para a minha evolução, tanto profissional e também pessoal porque passei uma fase quando estive fora, mais no Monaco, que era uma fase de pandemia, que estava com a minha mulher e estávamos só os dois, que éramos recém-casados e aprendemos a viver um com o outro mas foi uma época de muito crescimento, também foi quando ela ficou grávida e também estive em dois contextos diferentes do futebol que ajudaram-me a ter mais experiência, o que se reflete hoje no meu futebol. Esperava regressar dando o meu contributo, como disse anteriormente e é isso que eu estou a fazer a cada dia, sempre que me chamarem é para ir lá para dentro vou estar disponível para ajudar o Sporting do Benfica. Creio que é uma boa relação com o Enzo, mas também se fosse com outro jogador qualquer também a relação seria boa porque é isso que nós treinamos a cada treino porque não estamos só habitados num jogador, mas estamos habitados a todos porque o tempo está a pôr-nos para qualquer situação e é um jogador com muita qualidade. Para ser sincero, não costumo ver muitos vídeos, normalmente costumo conhecer quando começo a treinar com eles mas para mim é fácil me adaptar a qualquer jogador, eu na minha posição quando jogo com um jogador amolado neste caso nós ganhamos com dois médios defensivos, eu tento sempre o que ele faz eu não fazer e o que eu não faço eu vejo que ele faz, sabe? Tento caja ali um equilíbrio porque se tivermos os dois a fazer sempre a mesma coisa não tiramos proveito. Eu tenho mais experiência porque há coisas que só se ganha jogando e na época que saí do Benfica na primeira época que não estava a ter muito tempo de jogo, vi que era necessário sair do Benfica para adquirir mais tempo de jogo e ganhar uma autoridade e foi isso que aconteceu porque é como no VW é outra coisa, a teoria é muito boa ter teoria mas quando passa-se para a parte da prática é que nós sabemos realmente como é que são as coisas e foi isso que aconteceu. Eu tive mais tempo de jogo quando estive no estrangeiro e comecei a ganhar mais experiência e sinto que foi muito positivo. Foi muito bom jogar com eles desde quando soube que ia representar o Monaco e soube que o Fabrega estava lá que é um nome muito sonante, fiquei logo muito contente e tinha uma curiosidade muito grande para saber como é que era a sua maneira de treinar, como é que era a sua maneira de jogar porque ele estava incluído numa equipa que gosto de ver jogar futebol que é o Barcelona e daquela altura que eles ganharam muitos títulos e consegui perceber que é uma pessoa muito simples, é uma pessoa apaixonada pelo futebol que apesar de ter muitos anos de alto nível quer sempre mais e eu aprendi muito com ele e é uma pessoa muito simples e por acaso dei-me um presente uma vez, porque uma vez estávamos numa conversa na mesa e eu por acaso perguntei-me o que era o meu ídolo e disse-me que o meu ídolo era o Sérgio Busquese e ele quer muito buscar o Sérgio Busquese sem me pedir nada, ele falou com ele e depois no dia passado no tempo acho que era em um mês, chegou lá com uma camisola assinada do Sérgio Busquese para mim e isso significou muito para mim. É um treinador com muito boas ideias, que quer sempre uma equipa muito pressionante, que quer uma equipa muito ofensiva, que dispute jogo pelo jogo e que façamos aquilo que treinamos acima de tudo. Sim, claro que é bom ouvir essas palavras vindas do nosso treinador, mas dá-me mais responsabilidade porque sei que tenho que continuar a esse nível porque o treinador confia em nós, tal como o clube confia em mim e em qualquer jogador e é a nossa responsabilidade de mostrar dentro de campo a cada três, de três em três dias, quatro em quatro dias, para aquilo que nós vamos chamar de. As equipas têm sempre as suas particularidades, claro que o Benfica de duas épocas, duas ou três épocas atrás era uma equipa muito boa, uma equipa muito competitiva que, nestas duas épocas que eu fui emprestado, ainda cheguei a fazer as duas pré-épocas, uma que carimbamos o acesso à Liga Champions, que foi a última com o PSV, a outra não carimbamos e eram equipas muito competitivas, que quando eu vi no início estavam muito bem e esta equipa que eu posso dizer hoje a Debs, que eu posso dizer à massa associativa é que está muito focada e tem na sua mente os objetivos para esta época. O que é que o Benfica? Creio que candidatos ou títulos há o Benfica, mas também há outros candidatos ou títulos, mas nós vamos olhar passo a passo, claro que é uma coisa que está na nossa mente mas do momento estamos a olhar passo a passo e neste caso já pôr o jogo a Boa Vista. O que foi o Benfica? O projeto de chegar aos quartos final é uma coisa que cada vez mais quando o Benfica está nestas eliminatórias é muito bom para o clube que leva o nome do Benfica ao mais alto nível que é a Europa, mas agora nós estamos ansiosos entre aspas é saber o nosso grupo primeiro. O ambiente é muito bom porque há um bom mix entre juventude e experiência e esse mix é que leva para o campo e nós demonstramos a nossa luz do dia. O que é o Benfica? Sim, dou muito bem com todos, para ser sincero. Na altura que estava cá, três anos atrás, estava muito bem mais com o Jetson, por exemplo, que era um jogador que desde o meu primeiro ano que entrei no Benfica estava comigo, mas dou muito bem com todos os jogadores. Mas normalmente estou mais com os jogadores da formação. O que é o Benfica? Creio que em termos de liderança posso olhar muito para o Nico ou Atamendi. Creio que é uma referência para o Lanari, é um capitão. Em termos de aprender, creio que aprendi muito também com o Weigel, que foi um jogador que quando jogou já conhecia ele e era um bom jogador e confirmou-se quando ele veio para o Benfica. E primeiro no tempo, desde que ele está aqui, aprendo muito com ele. É sempre um jogador que me dá conselhos e tenho tempo de retirar ao máximo. Foram dias inesquecíveis. Um dos momentos que fica muito na minha cabeça até hoje foi o dia que eu assinei pelo Sporting Benfica, porque foi num jogo que eu ainda estava a jogar com o Benfica nos pupilos do exército. Realmo Samai, Realmo Samai e Benfica. E o jogo estava a morrer bem, na realidade. E quando chego ao final do jogo, o Benfica perguntou-me o que eu quero assinar com o Benfica. E eu fiquei muito contente em saber que havia essa possibilidade. Eles, durante o jogo, tinham falado com os meus pais, já tinham tratado tudo. Até nesse dia chegaram e iam à minha casa, porque eu não tinha ali os documentos para assinar o contrato para a próxima época. E naquele dia ficou feito um negócio e fiquei muito feliz naquele dia. Todos os dias que ando na Estádio da Luz, todos os dias que há um jogo, há sempre aquele nervoso meio-dia e há sempre aquele RPI porque, desde que eu sou criança, que tinha o objetivo de chegar à equipa principal do Benfica e, graças a Deus, faço parte da equipa principal e é um sonho. O que você gostaria de fazer? Sempre quis ser jogador de futebol, mas tinha duas profissões que eram... Não tem nada a ver, mas, por acaso, gostava, que era... Eu queria ou ser recepcionista de hotel ou queria ser astronauta. Duas coisas, não tem mesmo nada a ver, mas eram coisas que gostava de ser. Porque gosto da natureza, acho que qualquer pessoa teria a curiosidade de estar no espaço e eu tinha muita essa curiosidade. Se me dissessem, olha, Florentino pode ir para o espaço e não vai estar acontecendo nada, eu era logo o primeiro. O que você gostaria de fazer? Muitos treinadores me marcaram. Acho que seria injusto dizer que um ou outro treinador me marcou mais porque foram fases diferentes e cada treinador que apanha da formação, mesmo no futebol profissional, ajudaram-me a crescer e todos de maneiras diferentes, mas todos de uma maneira muito positiva. O que você gostaria de fazer? Isso é verdade. Nunca fui um jogador de marcar golos, mas estou a treinar para marcar mais golos. Vamos ver se esta época. O que você gostaria de fazer? Acho que vou fazer uns 10 futeiros. Vou dar a festejar tudo. Eu já esgotava o plafão dos futeiros. O que você gostaria de fazer? Por acaso não sou uma pessoa que tenha rituais. Sou uma pessoa muito espiritual, muito apegado a Deus. Antes do jogo tenho sempre uma oração que faço com Deus, mas uma oração muito sincera, uma oração onde não peço para ganhar ou para perder, mas sim uma oração onde peço que me proteja e que o propósito que ele tem para a minha vida seja conquistado. Tchau!